MÚSICA Vai, 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 Vai Vem, 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 Vai, Vem, 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 Vem Olha o que ela faz pra chamar minha atenção Calmezão, vai, Calmezão, vai No barulho do grave, o DJ vai te alucinar Ao som dessa batida, ao som dessa batida Ao som dessa batida, já senta de hipnotismo Ao som dessa batida, já senta de hipnotismo No barulho do grave, o DJ vai te alucinar O barulho do grave, o DJ vai te alucinar O barulho do grave, o DJ vai te alucinar Só, 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 tá bozão bolado É o DJ Bruno Prato No ritmo dele PAP, 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 PAP Ritmo dele Olha o que ela faz pra chamar minha atenção Ela vai, 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 ela Ao som dessa batida, ao som dessa batida, te assenta de hipnotismo Ao som dessa batida, te assenta de hipnotismo O barulho do grave, o DJ bate ao sinal O sinal, o sinal, o sinal, o sinal O DJ bate ao sinal O sinal, o sinal, o sinal, o sinal O barulho do grave, o DJ bate ao sinal